Os nossos dançarinos oficiais aí, Rafinha, Rafinha, apresente-se, um passo à frente, por favor. Rafinha, chegando. Diego Paraíba, chega mais. Eles vão chegar aí no meio, abre um espacinho aí. E Maicão Araque, chega mais, Maicão? Vamos ver, vamos ver o que vai rolar, né? E vai rolar ainda aqui na música, vai rolar um funk com forró aqui, vocês vão ver só, um funk soul. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 Vamos ver.